Filho de agricultores, Daniel, em 2007, resolveu iniciar o curso de administração com ênfase em marketing no campus de Itaió da Unidave, com o objetivo de melhorar a gestão da propriedade agrícola da família. Sou de família agricultor, tocando a propriedade do meu pai, eu queria, sempre gostei de números, eu gostaria de melhorar a propriedade do meu pai. Então, meus vizinhos, meus tios, diziam assim, Daniel, por que você vai estudar se você vai ser um cuidador de suínos? Diziam assim, não é porque eu vou ser um cuidador de suínos que eu não preciso ter um conhecimento. E foi onde eu busquei a faculdade. Era que na época eu podia fazer, trabalhava durante o dia na propriedade, e à noite eu vinha todos os dias à noite para fazer a faculdade. No decorrer da graduação, Daniel foi aplicando na propriedade da família o que aprendia em sala de aula, e as mudanças e os resultados começaram a aparecer. O agricultor, às vezes, não faz muita conta de custo. Aí você chega em casa e começa a mostrar para o pai, ó, pai, vamos começar a tabelar os custos, o que está dando lucro, o que está dando prejuízo. No começo é difícil o pai te dar oportunidade. A gente, quando ele começa a ver resultado, ele começa a liberar para você, mas até com o primeiro ano, depois que eu já estava em casa, tocando com a faculdade, meu pai deixou a administração da propriedade tudo para mim. Tudo que era de banco, tudo que era de administração da propriedade ficou na minha mão. Ele só dizia, ó, Daniel, vamos vender a safra, não vamos vender a safra, o que vamos fazer? Nós conversávamos, lógico que a última palavra ainda era dele, até ele pegar a confiança, né? Mas ele sempre perguntava como é que estavam as contas, se tinha dinheiro, se não tinha dinheiro. E isso foi graças à faculdade, né? Ele foi vendo que a gente conseguia as contas e o tabelamento, aquilo que a gente aprendeu na faculdade, levando no dia a dia, serviu para alguma coisa na propriedade. E aí a gente foi ganhando a confiança do pai para a gente poder continuar com o projeto. Mesmo trabalhando na propriedade da família, Daniel sempre procurou ter rendas extras. E foi a partir dessas outras atividades desenvolvidas que em 2017 surgiu a oportunidade de abrir o próprio escritório de soluções agrícolas e ambientais. A agricultura era uma dificuldade financeira para a nossa propriedade, né? Agricultura familiar, bastante dívida, poucas receitas. E aí eu sempre busquei outras fontes de rendas, rendas extras. Até que um dia eu fui fazer um projeto para mim, um financiamento, um projeto de crédito para mim, e eu vi que quem assinou era um técnico agrícola. E eu disse, pô, eu sou técnico, eu posso assinar também. Eu busquei a instituição financeira, ela me deu a oportunidade, e eu comecei a fazer projetos, sei lá em 2014, 2015. E aí quando eu fui fazer um projeto para mim em 2017, o banco me deu a oportunidade de abrir o escritório. Neguei por duas vezes, e aí numa terceira oportunidade eu peguei o escritório. E aí desde 10 de julho de 2017 a gente abriu essa porta aqui. Aí em outubro a gente abriu o Salete, em fevereiro a gente abriu o Reino do Oeste, em fevereiro de 2018 já daí, e foi em agosto de 2018 a gente já abriu o Getúlio. E aí a gente, quando abrimos essa porta aqui, no ano, a gente já saltou de um para quatro escritórios. Foi aqui no escritório de Itaió que o Cláudio, que também é egresso da Unidave, veio procurar os serviços do Daniel. O Daniel foi uma carta na manga que surgiu aí, porque o setor agrícola, ele tem entraves, onde que, quer dizer, você vai fazer um investimento, ou você tem recurso próprio, ou você busca esse investimento através de uma instituição financeira. Hoje em dia, cada vez mais, o sistema burocrático, enfim, isso faz com que a gente tenha um pouco de dificuldade, acesso às linhas de crédito e tudo mais. Você tem vários fatores que, não vou dizer que impedem, mas que dificultam o acesso. Se eu que tenho um pouco de instrução, acho difícil, imagina para quem não tem instrução. De repente a pessoa vai e desiste no começo já. Eu acho que a praticidade, a agilidade com que a forma que ele trabalha e a equipe toda dele trouxe, principalmente para o agricultor, que eu não vou dizer que é perca de tempo, mas ele consegue maximizar seu tempo através de um contato com o Daniel e o Daniel traz de volta, em agilidade, todos os projetos e, enfim, todas as etapas que o sistema burocrático, muitas vezes, impede o agricultor de chegar a um determinado objetivo. Os profissionais formados pela Unidave fortalecem o desenvolvimento da região, seja trabalhando em organizações ou abrindo o próprio negócio. Sabe o que é mais legal? Quando a gente vai para a comunidade, vai visitar empresas, escritórios de advocacia e a gente encontra pessoas que estudaram aqui, que nos recebem com todo carinho e com todo orgulho de serem egressos da Unidave, porque eles sabem o quanto foi difícil aquele período da faculdade, também por mérito deles, por dedicação, por todo aquele empenho que eles colocaram no processo de formação profissional deles, a gente consegue também medir a qualidade profissional que eles têm e o impacto que eles geram para outras pessoas que eles empregam, que eles ajudam contribuindo com o seu serviço. Hoje, o Daniel já possui colaboradores que também são acadêmicos da Unidave. Quando eu fui contratar funcionários, eu procurei a Indiário, procurei a Juliana em busca de indicações de bons alunos, para trabalhar aqui. Lógico, se eles têm uma indicação que o aluno é bom lá, com certeza vai ser bom para mim aqui. Para você que é um egresso nosso, é importante que tu saibas também que a universidade ainda está de portas abertas para os nossos egressos, Então, hoje nós temos uma série de projetos que têm um foco no egresso. Um exemplo disso é a consultoria de administração de empresas, que é a CAL. Então, ela promove, ela permite com esse egresso, ele realize uma consultoria gratuita com consultores e professores para melhorar a administração da sua empresa. Nós temos a clínica de psicologia, o NPJ, que ele promove toda uma assistência jurídica gratuita. Então, nós temos uma série de serviços gratuitos para a comunidade, que você, como egresso, pode se aproximar e também usufruir, porque você fez parte e faz parte dessa história. Se você ficou interessado em saber mais sobre os cursos oferecidos no campus de Itaió, pode entrar em contato pelo telefone ou WhatsApp 3562-0532